Bom dia pessoal, eu sou o Messias do canal Horto Pomar, sou técnico agrícola e hoje nós vamos falar como dar início a utilização do EM1 na sua horta. Mas antes eu peço a vocês que curtam o nosso vídeo, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Aqui você vai ter a melhor informação de forma precisa, rápida e que vai atender suas necessidades. Pessoal, e você que vai iniciar aí no ramo da horticultura, que quer viver de hortaliças ou quer ter uma horta aí com uma fonte de renda complementar, a gente tem um curso chamado Como Fazer uma Horta de Sucesso, um curso de horticultura tradicional, completo, que vai te dar essa liberdade financeira. Você vai entrar ali no nosso curso praticamente sem conhecimento de horticultura e vai sair um profissional. Pessoal, esse aqui é o EM1 inativo, tá? Do jeito que você vai comprar ele. Quem acompanha meus vídeos anteriores aí, quem acompanhou, viu como que se faz a ativação do EM1. Então eu tenho um EM1 ativado. Tem um vídeo da gente fazendo a ativação do EM1, como é que funciona. Eu peguei isso aqui só para demonstrar. O EM1 não deve ficar exposto ao sol, tá? Então eu peguei rapidamente só para demonstração. É esse EM1 ativado que a gente vai fazer a aplicação nos canteiros. Pessoal, então você vai começar a comprar o EM1. Você viu como que ativa, fez a ativação e você vai iniciar a sua utilização. Mas suponhamos que você viu como que se faz a ativação do EM1. Ativou o EM1 e você vai utilizar pela primeira vez. Pessoal, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que na Terra, neste mundo, não existe nenhum produto feito pelos homens que é milagroso, que vai fazer milagre. Então vocês estão vendo meus vídeos. Não vão confundir assim, ah, tudo está salvo graças ao EM1. Não, eu estou falando do EM1 porque é um ótimo produto. Quem acompanha meu canal há mais de três anos sabe que meu canal praticamente não tem propaganda. Muitos outros canais têm propaganda, patrocínio, não sei o quê. Eu não, eu prezo assim. Se a coisa funciona, eu vou falar. Se não funciona, eu não vou falar porque eu não gosto de enganar ninguém. E as minhas informações são ligeiras, diretas e precisas normalmente. Então eu vou esclarecer primeiro como é que funciona. É um ótimo produto. É um ótimo produto. Desde que vocês sigam as técnicas de forma correta e utilizem ele de forma correta. Primeiro mecanismo para o bom funcionamento do EM1 ou qualquer outro produto biológico vivo é a presença de matéria orgânica, seja no pomar ou na horta. Acabou a nossa cama de frango, então a gente está com o esterco bovino. Esse esterco bovino é um esterco seco, fresco. Eu vou deixar ele para se decompor no canteiro. O EM1, inclusive, vai acelerar essa decomposição. Mas o que eu preciso ter na minha horta para melhor funcionamento do biológico? Matéria orgânica. Olha, tanto na horta quanto no pomar, eu preciso ter alguma matéria orgânica. Pode ser capim seco, mas eu preciso ter alguma coisa. Os biológicos se alimentam de matéria orgânica. Então primeiro eu tenho que ter matéria orgânica. Então está aqui, matéria orgânica. É bom para os micro-organismos, é bom para as plantas. Então eu tenho matéria orgânica. Segundo, tem que ter umidade. Os biológicos não vão sobreviver sem umidade. Então o escandeiro foi previamente molhado. Então está aqui, matéria orgânica e umidade. A gente deve diminuir o uso de herbicidas. Herbicidas, eles são danosos aos solos. Os herbicidas, eles destroem a vida microbiana do bem. Os herbicidas não destroem a vida microbiana do mal. É por isso que você tem um aumento gigantesco hoje em dia de fusariose, fitófra e outras doenças de solo. Inclusive nematóides na terra em geral, na agricultura brasileira. Por quê? Quanto mais herbicida eu uso, mais eu mato a vida do bem desse solo. Mas o fusariose que é imortal, ele continua prosperando. Então já que o fusariose não morre pelas vias químicas, digamos assim, eficientemente, pelo menos a gente tem que usar o quê? Um produto biológico vivo que vai comer, competir, devorar esse fusariose. Então você já sabe que tem que ter umidade, tem que ter matéria orgânica e de preferência diminuir o uso de herbicida. Se você não pode cortar totalmente, não tem problema, mas diminua as frequências. Então beleza. Agora a gente tem um problema. Eu comprei o M1 porque meu canteiro está infestado, né? Esse canteiro está infestado de doenças. Normalmente as cinco mais comuns. Fusariose, raustônia, risotônia, píteon e fitófora. As cinco mais comuns. Mais quatro tipos de nematóides. Normalmente é isso que a gente encontra. O que a gente vai fazer aqui? Se eu pulverizar só por cima, pode ser que os bacilos, né? Eles não vão descer nas camadas mais profundas do canteiro. Então eu recomendo que a primeira vez esse micro-organismo seja incorporado ao canteiro. E as outras aplicações a gente faça com o bico leque número três, né? Ou quatro, porque ele vai levar molhando o canteiro. Qual a diferença de eu aplicar aqui para incorporar? Eu vou fazer com regador com a dose alta de bacilos. E depois eu venho só com pulverizador. Com pulverizador, digamos que eu faça aqui seis canteiros com pulverizador, né? Então, um pulverizador de 20 litros eu coloco 400 ml do ativado. E vou fazer uma área grande. Com regador, eu vou colocar menos ativado por litro, mas no total vai ser mais. Por quê? Aqui eu vou gastar um ou dois regadores nesse canteiro aqui. Não é para molhar todo. É apenas para umedecer e depois ir incorporando. Temos um regador com 10 litros de água. O M1 ativado. Esse copinho é de 150 ml. Eu vou colocar 100 ml. Se eu fosse pulverizar, 10 litros é 200 ml. Mas como eu vou regar, eu vou diminuir essa dose pela metade. Então, vamos lá. Pessoal, eu coloquei aqui esse canteiro deve estar com mais ou menos 12 metros, tá? Coloquei 12 metros. Coloquei 100 ml do ativado. E agora, façam isso de preferência à tarde, tá? É com pouco sol ou sem nenhum sol. Então, aqui tem um pouco de sol. Ainda é período da manhã. A gente já vai misturar, porque o sol, coincidência direta, vai matar parte desses bacilos, né? Então, a gente já vai fazer essa incorporação justamente porque eu quero que ele vá para o fundo. Pessoal, a umidade do canteiro está muito boa aqui, ó. Ele começou a ser molhado tem uns dois dias. Assim que eu acabar a mistura, eu vou dar mais uma molhada. Pessoal, realizamos a incorporação com a enxada. Quem tem tratorito vai usar tratorito. Quem tem trator vai usar trator. Nesse caso aqui, são canteiros pequenos e tijolados. Só resta a opção da enxada. Então, está feita a incorporação tanto do adubo, né? Vocês viram que tinha super simples em cima do canteiro. E tinha esterco bovino, né? E a gente colocou o M1. Incorporamos com a enxada e assentamos o canteiro. Está pronto. Agora, em seguida, a gente faz uma rega aqui. E aí, os bacilos aí do M1 vão começar a atuar no canteiro. A próxima aplicação de M1 já pode ser com pulverizador. A gente já pode usar um bico leque. Pode ser antes do plantio, no momento do plantio e logo após o plantio. Um outro detalhe interessante é que se utiliza o M1 nas mudas. Então, você pode fazer uma aplicação de M1 via pulverização. Está com o mesmo sistema, bico leque número 3 aí. Faz uma aplicação de M1 semanalmente nas mudas. Então, desde o começo, se o ciclo da sua muda é um mês, são quatro aplicações. Se é três semanas, três aplicações. Então, a muda já vem da estufa lá de mudas tratada e vai entrar num canteiro também tratado. Então, se ela já vem tratada, eu posso fazer até depois que eu plantar. Mas o ideal é sempre no mesmo dia, onde antes vim aqui fazer a aplicação do M1 e depois plantar. E de semana em semana, a gente vai aplicando M1 nas hortaliças. É a melhor forma de aplicar ele. Nas fruticulturas, o espaço é bem mais longo. Esse era o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha sido de grande proveito para vocês. Curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.